Araiva, um homem da história, eu sou para ser um homem da história que gosto imenso de estar aqui porque esta casa é anticoíssima, estamos a aveirar-nos de uma casa de banho antiga posso dizer que era do século XVIII para aí praticamente foi restaurada e hoje já é um kichinete já não é aquilo que era, mas é uma coisa fantástica, fora de série quero despedir e desejar um bom Natal a todos porque eu vim do céu para aqui de propósito e agora vou embora